A reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, a qual evocou a relatoria. Projeto de Lei nº 32.18, em primeiro turno. Projeto de Lei nº 17.43.2015, Projeto de Lei nº 19.07.2015, Projeto de Lei nº 31.69.2015, Projeto 4.374.2017, Projeto 4.5.32.2017, Projeto 4.699.2017, Projeto 4.3.30.47.30.2017, Projeto 4.7.22.2017, em turno único. Não, eu vou te liberar. Mas ele depois tem o cu dele para provar. Eu vou ficar aqui a fase toda. Você vai ter que sair, não é isso? Não, 10 minutos eu vou sair. Fecha, fecha, está bom. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 17.43.2015, Deputado Luiz Humberto. Projeto de Lei nº 32.18.2016, do deputado Anselmo Domingos. O projeto trata da liberação sem regulação do uso e venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Autoria do deputado Anselmo Domingos. O projeto é objetivo alterar a Lei nº 21.737, que dispõe sobre a comercialização e consumir bebidas alcoólicas. O projeto pretende alterar essa lei com o objetivo de permitir a comercialização e consumir bebidas alcoólicas em qualquer momento de uma partida de futebol ou em qualquer local do estádio. Nós já tivemos a oportunidade de nos manifestarmos sob a matéria, por ocasião da aprovação, que trouxe o retorno das bebidas alcoólicas aos estádios de Minas Gerais, logo depois da Copa do Mundo. Fomos voto vencido na discussão e, ao fim e ao cabo, temos hoje vigente uma lei que, pelo menos, tenta regular a questão do consumo de bebidas, não permitindo a venda durante os jogos e, principalmente, após o término da partida de futebol. A nossa visão, esse foi um arranjo que trouxe prejuízo para a sociedade, mas era, enfim, algum mecanismo de regulação, principalmente daquelas bebedeiras pós-jogos que as pessoas ficam muito mais tempo ainda nos estádios, onde acontecem os maiores incidentes. Esse projeto, do ponto de vista do nosso trabalho aqui na comissão, ele contraria o senso comum no sentido do bem coletivo, já que fazemos um esforço muito grande para que qualquer atividade saudável não seja associada ao consumo de etílicos. No documento de tramitação, foi anexada a proposta de análise do projeto de lei nº 4728, que traz de forma similar a matéria, ampliando a permissão para o consumo de bebidas alcoólicas no segundo tempo das partidas, mas mantendo a previsão de que cabe ao responsável pela gestão do Estado definir os locais nos quais a comercialização e o consumo serão permitidos. Entendemos que os argumentos acima apresentados para a proposta de análise valem também para o projeto anexado. Diante do exposto, optamos pela rejeição do projeto de lei nº 3218, do substitutivo nº 1, apresentado na Comissão de Constituição e Justiça, e da emenda nº 1, apresentado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovados. Rejeitado. Rejeitado. Não, aprovado o parecer, rejeitado pela rejeição do projeto. Passo, segunda fase do ordem do dia, compreendo discussão e votação das proposições que dispensam apreciação do plenário. Cadê os projetos? Tá bom. Vamos fazer a votação em bloco. Projeto de lei nº 3218, 2016. Esse nós já votamos, né? Já. Projeto de... Mais lei novamente, então? Projeto de lei nº 1743, em torno único, declaro de utilidade pública, comunidade terapêutica, El Shaddai. Autor, Luiz Humberto Carneiro. Aparecer pela aprovação. Relator, Antônio Jorge. Projeto de lei nº 1907, 2015. Declaro de utilidade pública, Associação Comunidade Terapêutica, Mães e Filhos. Autor, deputado Léo Portela. Relator, deputado Antônio Jorge. Projeto de lei nº 3169, declaro de utilidade pública, Associação Cássia Recuperando Vidas. Deputado Cássio Soares, pela aprovação. Relatoria, deputado Antônio Jorge. Projeto de lei nº 4374, também em torno único, declaro de utilidade pública, Instituição Desafio Jovem de UBA. Deputado Alencar da Silveira. Aparecer pela aprovação. Deputado Antônio Jorge, relator. Projeto de lei nº 4532, declaro de utilidade pública, Núcleo de Assistência Social. Projeto de resgatar, Conselho Municipal de Guarani. Deputado Noraldino é o autor. Pela aprovação. Relator também, relator também, Antônio Jorge. Declaro de utilidade pública, Projeto de lei nº 4699, declaro de utilidade pública, Cáritas de Ocesana, São João del Rey. Autor, deputado Gustavo Aladares. Pela aprovação, relatoria Antônio Jorge. Projeto de lei nº 4730, em turno único, declaro de utilidade pública, Associação Comunidade Terapêutica Santa Catarina de Sena, do deputado Douglas Melo. Situação pela aprovação. Relatoria também nossa, deputado Antônio Jorge. Em discussão, em blocos dos projetos. Em votação pelo processo nominal, como voto é o deputado Jean. Sim. Deputado. Sim, para todos os projetos. Como voto, deputado Geraldo Pimenta. Pela aprovação, presidente. Para todos os projetos. E nós também votamos pela aprovação de todos os projetos. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 4014. Em discussão, parecer. Encerro a discussão. Em votação. Os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Cumprida a final da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária de termina a laboratura da arte e encerra os trabalhos. Não, porque eu quero fazer o discurso em São Paulo. Eu já disse, é uma coisa que eu não quero fazer agora, mas não para parar. Obrigado.